O Jesus, Jesus, é o Espírito Santo. O Jesus, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. O Jesus, 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 é o Espírito Santo. O Espírito Santo, 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 é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. 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 E o meu irmão? A minha irmã tem um um tempo atrás. O nome dele? Werner de Dries. E o adres da minha irmã? Werner é o irmão de irmãs do seu próprio negócio. Minha filha era uma mulher e uma mulher. Isso é verdade. Mas eles tiveram muito tempo. Porque Werner Kandries. Ele sempre deixou. Tchê. Você disse antes que você já fez isso? Satriss nunca, commissária. Kandries é seksversaçado. Não importa com quem ele faz isso. Você conhece os ricos. Eles pensam que eles podem provar. A troteza fez ela se ferir. Ela se ferir agora. A trotezação. Poderíamos ter uma pergunta. E aí, se você quiser. Você quer que ela se ferir. Você conseguiu? Você conseguiu. Ela se ferir depressiva. Não. A trotezação fez isso não. Ela não foi bem, mas ela foi muito feliz e ela foi muito feliz e ela foi muito bem e ela não ficou muito bem. Isso foi o último. Nós vamos fazer contacto com você antes de mais informações. Então vamos agora. Eu sou mais forte. Obrigada. 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 Eu acho que nós estamos aqui, Guido. Ok, vamos lá. Ok. Ei, Pieter, a porta está open. Ok. Estar alguém? Eu vou chegar aqui, Guido. Eita, o que está aqui? Ok. Sim. 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 Você conhece o que aconteceu? Eu não tenho nada a ver. Você conhece o que aconteceu? Sim, ela já teve depressão. Ah, então você já viu? Sim. Quando você viu ela para o último? Sim. O dia que ela está morta? Sim, eu estiveiado durante a noite. Quanto a tarde? Quanto a tarde. E o que você fez depois? Depois, eu comiçoado em casa. Eu estou comiçoado durante o trabalho. E depois eu vi uma foto de film. Às 20h30. Você sabe isso? 100% certo. Alguém? Alguém? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, não sei. Eu acho que você aprendeu o seu avião? Sim, eu acho que. Sim, claro. Para o trabalho de seus avos, você tem que saber sobre as plantas e as plantas? Sim, não era meu plan, eu estudiou filosofia. Ok, então são as perguntas para o seu avião. Obrigado. E se você quer algo sobre Celine, você sempre contactou? Sim, eu não vou fazer. Eu vou agarar. E se você quer, Então vem e do mundo do mundo do próprio. Sim, você pode beber sobre as plantas. Leas reuniões do mundo do mundo do mundo. Não, ela vão sair do nada. Olhar. É hora delas. Eu acho que eu vou perceber. Não tem nada. É uma hora de 2. . . . . . . . . . Diz Pieter, . 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 Eu não sei o que é o esposo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou voltar para a polícia comissária, para ver trabalhar. Eu vou para a pausa. Mas você pode. Eu não sei. Mas mamães. Muito bom. E as crianças. Muito bom. Puntos. Super. Então você não vai ver com a lei. Claro. Você está muito bem. Nós temos muito tempo de última vez. Nós temos muito tempo de última vez. Mas não tem mais de moedas. Você tem a ler a krantes? Não, não, não. É, o homem que está no me disse, não é? Sim, sim. Mas, o alibi, não é? Mas, o alibi, não é? Nós não. Nós pensamos que o alibi é o cara de Dries, o ex-fileiro de sene. Ele foi de última vez em dia. Mas, ele é um alibi. Ele foi o dia de 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 dia. Nós não sabemos isso. Mas, o homem, um homem, que ele olha o dia de dia. Vamos ver o que vamos ouvir. E talvez ele não sei dizer. E então sabemos, ou não, que o Dries lhe está. A verdadeira, é a verdadeira, é a declaração da Ovenbuquer. E a declaração da Ovenbuquer. E a declaração da Ovenbuquer. E a declaração da Ovenbuquer. Mas, como você pode declarar a declaração da Ovenbuquerquer? E a declaração da Ovenbuquerquer. Eles trabalham talvez juntos. E aí, o Dries? Não, não. A declaração da Ovenbuquerquer, é o que você pode declarar. Mas, a declaração da Ovenbuquerquer. Mas, a declaração da Ovenbuquerquer, pode ser entendido. Mas, quando eu me lembro, há um apontado. Quando eu me lembro, há um apontado, há um apontado. Ah, não? Há dois anos atrás, há um apontado, há um apontado. Mas quando eu me lembro, há um apontado. Oh, obrigado por essa dúvida, vamos procurar. Ah, vamos lá, o Meleza? Ah, isso é o apontado. Nós estamos com a apontado, já. Ok, até o próximo. O que é? É o Anga que é a cara do que o senhor? O Menino, Pérez. Nós estamos com a la sua garota de adaptação. E o melhor do que é a sua garota? Vitor, pra que você também? Você está lá, claro. Eu não sei. Eu acho que é tão difícil. Mas não está lá. Mas não está lá. Mas você está lá no momento. Não está lá. Sim. Sim, mas sim. Mas não é tão grande. Sim, mas... Nós vamos ver. Escola. Ei. Bom, bom. Você nos tem o de Sarah? Olha... É... Você acha que ela tinha um Magazador? Você tem uma coisa para brilhar? Diz ela. En você não sabe? Piotr, não. E agora eu estou no atenção sobre o feitre de Sarah. Eu tenho o tempo ligado em relação durante o cabelo... E agora, mais uma vez, de coelho. E conhece algo mais sobre o conteúdo da dança? Na caixa de caixa de Cactus Bortati. Ah, então vamos pesquisar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?